Fala aí galera, pessoal chegando alguns acessórios aqui, em especial um deles que é muito útil para quem gosta de pescar lambari e passa horas descamando o lambari na faquinha, é esse aqui ó, é o escamador de lambari, aqui dentro você coloca vários lambaris aqui dentro, fecha ele, bota debaixo da torneira e fica mexendo, saem todas as escamas e aquelas nadadeirinhas dele, sai tudo aqui e poupa muito tempo, também ó, elastiquinho para você amarrar, vai pescar na praia, amarrar seu camarão, vai pescar aqui, amarrar o caranguejo para os piausus, se você tiver um açudão aí ó, e está querendo tirar aqueles grandes peixes que você não consegue pegar, nem a pau, está aqui ó, as tarrafas com corrente e chumbo ensacado também ó, chumbinho ensacado aí, tarrafa lambarizeira e vara de bambu, e olha isso aqui galera, para quem quer pescar pacu, ó, na batida, olha só essa vara aqui, galera, tudo isso aqui já está disponível aqui na Pesca Esporte na rua São Paulo, número 2150 em Cascavel.